Oi, pausada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Ai, meu sovaco, tá um pelego! Meu Deus, muito pelo, fubá do céu! Se eu baixar o braço, assim, parece que tem um rabo de anus saindo aqui, assim, né? Credo! Mas eu tô juntando esses pelos aqui, que eu vou testar uma receita de tirar pelo do sovaco, querida. Quer dizer, cada um tem o pelo da Greta que tiver, né, querida? Eu tô deixando crescer aqui no sovaco, eu não posso mostrar o seu lugar com pelo, que eu não sei. Esse aqui é o canal de família, querida. É sim, fubá! É o canal louco de família, então... Mas não vim falar de pelo hoje aqui, fubá! Vim aqui abrir as coisas da caixa postal que vocês mandaram pra mim, muito obrigado! Veio tanto presente pra mim, fubá do céu! Tanto presente, porque não sei se vocês sabem, agora é dia 18 de fevereiro, é o meu aniversário. Não vou comprar bolo e pôr as velas, porque chega uma época da idade da gente que fica mais caro comprar as velas do que o bolo, né? Porque, pela quantidade... Mas, o que que eu vim falar aqui? Além de ser o vídeo do meu aniversário, além de abrir as coisas que vocês mandaram pra mim, não vai dar pra abrir tudo que vocês mandaram, vai ter que dividir nos três vídeos de tanto presente que vocês mandaram pra mim. Hoje eu vou realizar um sonho, fubá, porque eu comprei um presente pra mim mesmo. Mas calma, calma, que eu já mostro pra vocês. Antes de eu mostrar, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Gente, pelo amor de Deus, é meu aniversário, vocês não vão se inscrever? Tenha piedade! Estão aqui comendo beijinho, brigadeiro e cajuzinho na minha festa e não estão se inscrevendo? Não seja o coração peludo, se inscreva! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos abrir os presentes. Primeiro de tudo, fubá, eu vou abrir o meu presente que eu comprei pra mim aqui. Duvido vocês acertarem o que que é. Duvido. É uma coisa que eu sempre quis ter na minha vida e não tinha oportunidade, não tinha condição de ter. Hoje, graças a Deus, eu pude parcelar, mas não importa se tá parcelado, não importa se eu vou pagar, não importa se eu vou sujar meu nome, o importante é que tá aqui, fubá. Tô realizando um sonho hoje, graças a vocês. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o que que é que eu comprei. Olha só. Ai, senhor, que emoção, fubá do céu. Tô tão feliz de poder comprar esse presente aqui, graças a vocês poder assistir meu canal. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Tá vindo, fubá. Vou mostrar pra vocês. Ai, senhor, que emoção. Olha isso daqui, fubá. Um videogame. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu comprei um videogame até agora, fubá. Eu tenho essa vontade de ter videogame desde a época do Atari. Vocês lembram do Atari? Vocês jogaram Atari? Um beijo faziam o que vocês vivem. Assim, nunca passei vontade de jogar, fubá, porque aqui na minha cidade tem um homem chamado Zezão, que ele tinha uma casa cheia de videogame. Daí nós juntava a moeda, ia lá, dava a moeda pro Zezão, e o Zezão deixava nós jogar uma hora. Acho que era um real a hora, 50 centavos a hora, não sei. Mas muitos anos atrás. Então, não é uma coisa que eu passei vontade de jogar. É uma coisa que eu sempre tive vontade de ter. Então, daí agora eu achei uma promoção na internet. Tava chegando meu aniversário, e eu terminei de pagar meu guarda-roupa. Falei assim, quer saber? Vou me enfiar numa dívida. E comprei um videogame pra mim, fubá. Olha que videogame mais lindo. Não sei nem como que joga, eu sou sincero. Esse videogame aqui não tem mais fita. Eu sou da época que assoprava fita. Meu Deus do céu. Uma noite antiga, fubá do céu. Esse aqui não tem nem fita, não tem CD. Diz que é tudo digital. Eu vou aprender a jogar ainda. Quem sabe eu não grave jogo, mostrando pra vocês. Mas eu quis mostrar pra vocês pra poder agradecer. Porque graças a vocês que estão assistindo esse canal hoje, que eu pude ter condição, depois de tantos anos na minha vida, poder comprar um videogame. Eu vou ter que reaprender a jogar, né? Mas muito obrigado, fubá. Eu sinto que nesse meu aniversário, esse presente aqui tá sendo mandado dos seis pra mim. E eu tô muito feliz de poder ter esse jogo aqui. Esse jogo não, esse videogame. Vem pro futebol. A gente que é do sangue doce não sabe jogar futebol. Mandar de vôlei, né? Não sei, fubá. Eu vou aprender. Então, muito obrigado por vocês que me assistem aqui, de me dar a oportunidade de hoje poder comprar um videogame assim, desse jeito. Ai, gente do céu, não sei nem o que falar. Obrigado mesmo. O próximo fubá que veio, ele é... Deixa eu ver aqui. Ele é da Marilanda, de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Marilanda mandou aqui? Abrir aqui e mostrar pra vocês. Gente, o que será, não? Calma lá. Calma aí que tá abrindo. Ai, senhor, curiosidade. Eu sei que vocês ficam também. Nossa, mas tá um calor, tá um calor. Com os pelos do meu sovaco, tá cheirando galinha sapecada. Tá muito calor demais. Nossa, fubá, tem um monte de coisa aqui, ó. Esse aqui pra janete. Calma que eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui pra pantera. Isso aqui para meu netinho querido. Vamos ver aqui a cartinha? Nossa, que... Que presente cheiroso. Vamos ver aqui a cartinha. Gente, não é cartinha? 200 reais? Meu Deus do céu, mas não precisava. Precisava sim. Como que não precisava? Tá aí já com a dívida, já de um videogame pra pagar. Boleto, tamanho da Bíblia. Lógico que precisava. Ai, gente do céu. Obrigado. Ai, que nota cheirosa. Ai, dá até dó de gastar, né? 200 reais. Gente. Ai, dá até tremedeira. Vou colocar aqui no meu sutiã. Pra poder, né? Pra dar sorte, diz que... Obrigado, gente do céu. Muito obrigado. Olha o que ela mandou aqui pra mim. Um negócio que é uma delícia, que eu adoro. É... Groselha, fubá. De fazer suco. Ai, que gostoso que é groselha, né? Vocês gostam? Eu adoro groselha. Ah, agora eu virei beber groselha. Ai, que delícia. Eu lembro quando a mãe fazia groselha pra mim. A groselha é a avó da Maguari, né? Que antes existia o suco da Maguari, que você mistura com água e já tá pronto. Era a groselha que a gente fazia. Gente, isso aqui, feito na água com gás, compra água com gás. Daí você pega a groselha e mistura um pouco e beba. Mas fica um refrigerante. Ai, fubá do céu. Faça e depois conta pra mim, boba. Essa aqui, ela mandou pra mãe. Vamos ver o que que é que foi pra mãe. E foi não, que veio, né? Bandi notícias do mundo de lá, diz quem fica. Não tem uma música assim que é a abertura da novela, parece? Me dê um abraço, venha me apertar, tô chorando. Vamos ver aqui, o que que a mãe ganhou? O que será isso, não? Ai, fubá! É um, como fala? Um vestidinho de dormir? Será que é isso? Ai, que finíssima que a mãe vai ficar, olha lá. Imagina a mãe acordando cedo, varrer a calçada com esse daqui? Ela vai fazer uma fofoca com estilo, né? Com pijama assim, mas desinformada jamais. Esse aqui é pra Janete e esse aqui é pra Pantera. Deixa eu ver. Ai, que gostoso! Mandou um bifinho de frango com quinoa. Quinoa não, quinoa. Quinoa. E um bife master. Ai, que chique, fubá do céu. A Pantera tá que tá, né, querida? Comendo melhor que nós, fubá. Nós comendo arroz, feijão e ovo e a Pantera aqui nesses negócios. Ah, e o da Janete. Vamos ver o que que é. Pera aí, fubá. Ai, que bonito. O que será que é isso? É uma saia? Ou é bustier? Gente, eu não sei o que que é esse. Esse é saia ou é bustier? Ou é assim? Ah, roupa de mulher devia vir com manual de instrução. Que tem roupa que eu não sei. Gente, é bustier? Eu sou da época do bustier. Vocês são? Eu acho que é um bustier, fubá. Gente, diga pra mim. Se é saia ou é ser bustier? Eu não sei qual parte que é. Eu acho que é saia, fubá. Porque assim, essa aqui é a parte de trás da saia. Essa aqui é a parte da frente. Você põe na cintura assim. Daí, se você sentir que você não tá muito periguete. Você pega e você puxa a coisinha aqui, ó. Daí fica assim, ó. Tá bem aparecendo a popinha. Marilanda, um beijo no seu coração. Obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo dozentão. Deus abençoe. O próximo, fubá, é esse. Deixa eu ver aqui. Ele é da Leda. A Leda é de Mojiguaçu, São Paulo. Vamos ver o que a Leda mandou. Ai, Leda do céu. Vamos ver o que será que veio aqui. Vamos abrir a porta da esperança. Vamos ver o que que é. Gente, dá um pacote dentro da casa. Vamos ver o que que tem aqui. Isso aqui tá escrito fubá. E esse aqui é pra mãe. Ai, que belezinha. Olha lá o presentinho da mãe. Não vou nem abrir, fubá. Deixar a mãe abrir. É um... É um vasinho de flor. Cheio de florzinha. Só que é florzinha de pano. Pra mãe, eu acho que pôr lá na... Na estante, essas coisas, né? Ai, que bonito. A mãe vai adorar. E vamos ver o que que vem pra mim aqui. A briga tesoura, que isso aqui tá muito bem bruiado. Que é perigoso de tragar o presente. Peraí. Ai, primeiro a cartinha, fubá. Olha que belezinha. Colocado com um coraçãozinho aqui. É só puxar. Ó. Mojiguassu, 26 de janeiro de 2023. Querido de ele, como vai? Espero que bem. Meu nome é Leda. Sou psicóloga e te acompanho desde 2020. Quando descobri seu jeito especial e humor contagiante. Também te persigo no Instagram. Vocês estão vendo, gente do céu? Por que que você não vai no Instagram, que não foi ainda? Vá lá. Gente, olha, eu já não sei o que eu faço mais. Hoje, em uma quinta-feira ensolarada e inspiradora, decidi escrever pra você porque queria que soubesse o quanto é importante na minha história. Ai, gente, vocês também são muito importantes na minha história, viu? Eu tenho muito, muito carinho e amor por cada um dos seis. Como você, sempre tive o sonho de trabalhar pra mim mesmo. E também, de mudar a vida das pessoas. Eu, dependendo dos meus vizinhos, eu quero mudar a vida deles pra outra cidade. Acontece. Daí tem toda a cartinha aqui. E um dia eu hei de ler pra vocês. Vocês sabem que eu leio. Mas tem uma parte aqui, ó, que eu quero que vocês vejam. Inspirada pela sua coragem. Deixei a CLT, abri meu Instagram e lancei meu primeiro livro. Que é esse que te enviei de presente. Espero que lhe seja útil e ajude a lidar com a ansiedade na vida. Que, né, a gente quando fica muito ansioso, parece que tem uma pombinha pulando aqui, né? Farta ar, vem na garganta. Deus no livro. Ninguém gosta de ansiedade. E daí, ó, desejo que Deus abençoe grandiosamente sua vida e que você continue inspirando e tocando o coração das pessoas. Com sua autenticidade, espontaneidade e carinho. Um abraço, Leda Lopes. Ai, que nome chique, né? Leda Lopes. Daí ela mandou pra mim esse livro aqui, fubá. Olha que livro gostoso de ler, é fininho. Tem até uns desenhos pra comer que ajuda a render, né? Ó, eu acho que é ela aqui, ó, a foto dela aqui. Oi, não esqueça de ler toda a carta. Deixei um presente especial que preparei de todo o coração. Gente, eu leio toda a carta. Como eu falo vocês, eu não coloco tudo aqui, que... Não é vídeo de ler carta, né? Mas o dia que eu for ler carta, vocês vão saber de tudo. Que, aliás, o presente que ela tá falando são três meses de terapia pra mim. Ai, Zê do céu. Sabe, eu vou contar pra vocês que... Às vezes as pessoas me oferecem terapia, igual a Leda tá me oferecendo. Já teve algumas pessoas que me ofereceram. Mas eu não sei porquê, fubá. Eu não consigo confiar de contar da minha vida pra alguém. Pode ser psicólogo. Pode ser... Essas pessoas que lê a mão. Essas pessoas que a gente deita e vai contando a vida. Leda, psicólogo, né, fubá? Não sei, eu não me sinto bem contando de mim. Acho estranho. Nem pra amigo eu conto direito. Imagina pra um psicólogo. Tá certo que é uma coisa profissional, mas não sei, fubá. Eu fui criado no tempo antigo. Qualquer hora eu faço a terapia, mas eu não sei quanto que vai ser, não. Mas, Leda, muito obrigado. Tenho certeza que o seu livro vai ser sucesso. Vou até deixar aqui, ó, pra quem quiser olhar lá. A Leda vai ver o livro dela. E muito obrigado pelo carinho. Obrigado por me acompanhar tanto tempo. Deus abençoe, viu? Eu tenho muito amor e carinho por todos vocês que mandam aqui. Presente pra mim e, principalmente, pra todo mundo que me assiste todos os dias. Vocês são um amor de pessoa. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Tem mais presente que mandaram pra mim. Calma que eu vou fazer mais vídeos de abrir nas coisas. Vocês esperam e podem esperar que vai dar tudo certo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Lembre de chamar mais gente pro canal. Ajuda o canal a crescer, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero que cresça que nem capim de ensolarado de chuva. Ajude. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fumado do céu. Muito obrigado por você estar junto comigo aqui, viu? Tchau. Até o próximo vídeo.